Nesse momento, vamos saudá-los, mostrar que estamos juntos com eles. Uma salva de palmas para os jovens que não puderam vir. Viva o Papa! Viva! Viva o Papa! Viva! Atenção, jovens do mundo! Chegou a hora de mostrarmos nossa grande surpresa para o Papa Francisco. É hora do maior Flash Mob do mundo! Falo por mim e por nossos irmãos, falo no fundo do meu coração. O teu sorriso é tudo de bom. Tudo de bom! Vem, abro os braços como o Redentor, tua bênção Francisco nos traz mais um raio de luz, de esperança, de amor e de paz. Vem, abro os braços como o Redentor, tua bênção Francisco nos traz mais um raio de luz, com esperança, de amor e de paz. De amor e de paz. Seja bem-vindo, bem-vindo. Vem entre nós, que coisa boa ouvir Tua voz, é uma alegria poder Te encontrar. Falo comigo, nossos irmãos, falo do fundo do meu coração, o Teu sorriso é tudo de bom. Falo comigo, nossos irmãos, falo do fundo do meu coração, o Teu sorriso é tudo de bom. Falo comigo, nossos irmãos, falo do fundo 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 do Obrigado! Valeu! A igreja é jovem! Chegamos à conclusão da JMJ Rio 2013. Ao longo desses dias, professamos a alegria da fé, cujo ano celebramos, através da face dos jovens de todas as nações do mundo. Nos cenários...